Olá, violinistas! Então estamos aqui de volta para mais uma videoaula. Dessa vez eu vou complementar um pouquinho da aula do professor Cássio, onde ele iniciou o trabalho com a metodologia Suzuki. Uma metodologia muito usada por vários professores, um excelente método para iniciantes e avançados aprenderem música e violino ao mesmo tempo. Então é um método muito legal, se você ainda não sabe, assiste o vídeo aqui em cima, que a gente vai deixar para vocês conhecerem um pouquinho sobre a filosofia. Hoje a aula vai ser prática, então nós vamos aprender do zero de acordo com a metodologia Suzuki. Claro que ela tem vários pontos a se trabalharem, né? A metodologia Suzuki faz um trabalho com o ouvido, com a repetição, conhecer as músicas antes. Então é muito importante você ouvir, procura agora mesmo no YouTube alguma playlist com as músicas do método para você adaptar o teu ouvido, conhecer essas músicas e aí sim você vê um grande resultado em relação a isso. O ouvir vai ajudar você a desenvolver diversas habilidades, mas isso a gente fala em outro vídeo. Então hoje eu quero ensinar você o zero do zero do zero. Então você já sabe segurar o violino, você já sabe segurar o arco, você já sabe as cordas, temos quatro cordas, o nome delas, sol, ré, lá, mi, que é a corda mais aguda, porque a gente tem alguns vídeo-aulas, caso você ainda tenha alguma indecisão sobre isso, queira melhorar um pouco, a gente tem alguns vídeos já aqui no canal para isso. E nós vamos posicionar então o violino da maneira correta. Não vamos usar a mão esquerda neste momento para essa primeira aula. Então a gente já vai posicioná-la no violino de um jeito que você já pratique ela da forma correta. Tenta já posicionar a sua mão com os dedos mais arredondados, dessa forma, e já evita dobrar o pulso para você já começar a se acostumar ao jeito certo, ao jeito ideal, que é o jeito sem você dobrar o seu pulso. Afinal, essa região ela deve estar reta, é igual uma estrada. Uma estrada ideal é uma estrada onde você não tem buracos e nem quebra-mola, beleza? A partir de agora, a gente vai precisar marcar o ar com duas marquinhas, que vai ser a região onde a gente vai tocar no violino. Então essa região aqui vai ser onde a gente vai executar o primeiro ritmo que a gente aprende na metodologia Suzuki, que tem vários nomezinhos, por exemplo, peperoni pizza, chocolate quente. Temos vários nomes para ajudar a gente a memorizar esse ritmo. Eu gosto de usar o chocolate quente. Esse vai ser o primeiro ritmo que a gente vai executar no violino, eu vou mostrar para vocês. Então nós posicionamos o arco, segura certinho, confere se todos os dedos estão bem posicionados. Nós colocamos nessa região aqui e iniciamos a tocar exatamente onde está a marquinha. Então aqui vai ser o nosso começo do som. A gente sempre vai fazendo o sentido, a primeira nota, para baixo, ou seja, esse movimento. Onde a minha mão vai para baixo. Esse é o primeiro sentido da primeira nota que a gente vai fazer. E logo depois, para cima e para baixo, para cima, sempre fazendo esse movimento para essa primeira variação. Então a gente posiciona o arco certo. Bianca, mas como que eu vou saber marcar em casa? Então a primeira marcação, ela inicia com o seu braço em 90 graus. O lugar onde ele fica a 90 graus vai ser onde você vai marcar a sua primeira marquinha. E aí você vai utilizar esse espaço onde você só movimenta o seu antebraço. Então isso aqui vai ser a segunda marquinha, onde o seu braço para mais ou menos essa angulação aqui. Não sei se vocês entendem. Então se a gente for pensar em distância de mão, seria como se fosse um palmo da sua mão a distância a partir do ângulo de 90 graus. Espero que vocês tenham entendido. Se não, pode deixar nos comentários que no próximo vídeo eu explico um pouquinho melhor. Beleza, a gente agora sabe a região que a gente vai tocar. Nosso arco já está marcado. Se não está marcado, vai rapidinho, pausa o vídeo, vai lá, marca o seu arco. É fundamental que você marque para você treinar a região certa. Afinal, a gente tem outras técnicas para tocar em outras regiões já. Então vamos utilizar a primeira região, que é a região do meio. Essa região aqui que a gente marcou. Para executar o ritmo, chocolate quente. Faz comigo. Chocolate quente. De novo. Chocolate quente. Tá? Então é exatamente esse ritmo que você vai fazer. Vamos fazer agora a primeira vez na corda Mi. Lembrando que a corda Mi é a nossa corda com som mais agudo e com espessura mais fininha. Tá? Então essa é a nossa corda Mi. Vamos posicionar o arco. Mão direita e mão esquerda bem certinha. Então eu posicionei minha mão direita aqui com o arco, numa região certa. Estou com o meu braço relaxado. Gente, esse é o momento para vocês conferirem se vocês não estão levantando o ombro de vocês. Cuidado para não fazer isso aqui, ó. Para não dar som ruim. Para não dar problema. Para não dar tensões, né? Que a gente não quer. A gente quer um som bonito e relaxado. E o relaxamento está 100% ligado à qualidade do seu som. Tá? Então a gente vai fazer exatamente aquele ritmo. Chocolate quente. Chocolate quente. Chocolate quente. Beleza? Então a gente posiciona e realiza exatamente esse ritmo. Ficou um som legal? Se você ainda não consegue ter essa habilidade de perceber o seu som, se grave. Grava você tocando e analisa. Não deixem o arco ficar escorregando. Para lá e para cá na execução. Então, por exemplo. Então quando esse arco escorrega, ele dá esse chiadinho. A gente precisa tentar do início ao fim do espaço que a gente tem, manter ele no mesmo lugar. Chocolate quente. A gente percebe que o chocolate, chocolate quente, o quente, ele é em staccato. Ou seja, é um som mais curto, com uma duração menor. Então vamos buscar esse tipo de sonoridade quando vocês estiverem executando. E eu coloco aqui um dever de casa já para vocês. Fazer quatro vezes chocolate quente na corda mi. E depois de você fazer na corda mi, a gente muda para a corda lá. E aqui vem o segredo. Quando vocês fizerem a troca da corda mi para a corda lá, não tirar o arco da corda. Não levantar para trocar. Olha o que acontece com o meu arco quando eu faço isso. Então eu estou na mi. Quando eu levanto para colocar na lá, o meu arco ele treme. E é só isso aqui, gente. Mi, lá. Então, por exemplo. Chocolate quente. E mudou? Solta, bate, ti, ti. Mudou? Mudou? Então, pratiquem esse ritmo. Vai ser fundamental para vocês olharem. Conseguirem observar diversas habilidades, diversas características no som. Já tentem o máximo possível executar sem escorregar o arco. Busquem um som legal, um som relaxado. Porque é desde o zero, gente. Desde o início. Que vai fazer toda a diferença para vocês analisar e melhorar essas pequenas observações. Então eu aguardo vocês na próxima aula. Onde a gente já vai colocar algumas notas. Ainda não é a nossa primeira música. Mas a gente vai aprender algumas notas com esse ritmo chocolate quente. Então assista o próximo vídeo com esse ritmo perfeito. Tá bom? Até a próxima. Alegria. E vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.